Se você ver, poxa... Oi! Eu vou ficar ali! Eu vou ficar ali! Eu tenho certeza que eu vou ficar ali! Chegou era, chegou era, chegou era. Chegou o quê? Chegou o quê? Não mexe comigo não, que eu tô boladona. Tô boladona, o mototáxi tá parecendo a Brit. Por quê, por quê? Ninguém quer pegar. Parece, querida. Tu tá muito enganada, meu bem. Quer dizer que quando eu ando na rua, os homens vem tudo em cima de mim, e não é doido, é pra partir de uma dúzia. Tá, querida? No outro dia mesmo eu fui no sacorão com a minha mãe, quando a gente passamos, o homem gritou, ô saúde! Mas foi elogio isso? Ele tá oferecendo o plano. Vocês vão ficar rindo! Eu tô aqui magoadona, tô passando... Tô passando por um problema sério, eu tive que me humilhar hoje, Naira. O que foi, Pepecota? Eu tive que assim, tá um cara na garupa da minha moto. Perguntei pra ele, tu é estudante, tá vindo da faculdade, brother? Ele falou, não, por quê? Falei, tu tá com o mostojo, eu vou aqui atrás... Eu tive que andar na volta, aqueci, ó... Eu tô cheia de dor aqui no buciático. Ô, Pepecota, calma, Pepecota. Você sabe que essa dureza é só pra testar até onde você aguenta, né? Ninguém vai testar dureza dentro de mim ou não. Ó, Pepecota, presta atenção, tem uma coisa séria pra te falar. O quê? No work, no show, viu? O que é isso, velho? Ô, mate! Nove. Explica pra nós. Greve de sexo. Isso. Eita. Enquanto a Marraia não conseguir grana pro show da Pochete Sangalo, não vai arrumar nada aqui. O Pochete Sangalo é foda. É isso mesmo, brother? Primeiramente, perdi o emprego. Agora perca a mulher. Calma, Marraia, calma. Não perca a esperança, Marraia. Faça igual a mim. Há sempre uma luz no fim do meu túnel. Pois o meu túnel é um breu. Para, deixa de ser boba. Trouxe de ser boba, Marraia. Poxa, o que você vai fazer agora? Sabe o que eu vou fazer? Tá rolando uma petição aí que eu tô sabendo. Estão assinando a parada pra parar o funicular por falta de manutenção. Eu vou assinar. Isso. Como é que é? Eu vou assinar. Você não vai assinar nada. E não falo por mim. Eu falo em nome da comunidade. Eu me urinei. Mãe. Ah, tá bom. Tá. Para em nome da comunidade. Comunidade de dívida, né, mãe? Claro. E você fala que fala pro bem do funicular. Tu não tá nem aí pro funicular, mãe. Tanto não tá que tu tá roubando energia, dirá? Então essa é a tua prioridade, né? Aham. Teus gatos primeiro. Depois o sucesso profissional da tua filha. Vou embora. Sabe por quê? Não vai ser a prefeitura que vai bater aqui, não. Vai ser o IBAMA de tanto gato que tu tem. Vambora, Sonaira. Ah, Marraia. Não vai dar pra eu ir embora, não. Eu prometi pra Brite que vai passar tarde com ela, né? É verdade. Prometeu. Tu tá me trocando por gato, Sonaira? Tá te trocando por uma gata, querido. É isso mesmo? É gato, é greve. É o fim do caminho. É o resto de sua... É o resto de Marraia! É o resto de Marraia! Mega Man! Um pouco sozinha! Vai, Mega Man! Vou quebrar tua... Ai, ela só bateu em mim! Ai, ela só bateu em mim! Valeu! Ai, você tá tão gramática! Olha, Marraia! A minha marido já está igual nesse Brasil, hein?